Muito bem, estamos ao vivo mais uma vez para o Omega Talks em parceria com a Associação Brasileira de Estatística, hoje numa data muito especial, 2 do 2 de 2022, estamos abrindo as lives aí, as 10, 11 lives que nós teremos no ano de 2022 com o professor Ronaldo Dias, então eu cumprimento o meu colega Wagner, o professor Marcos Prastes e a Larissa Matos, passo a palavra para a Larissa apresentar o nosso convidado de hoje. Muito obrigada, Valmes, boa noite a todos. Então, como o Valmes já disse, é com imenso prazer que retomamos os nossos seminários, né, e para a nossa primeira apresentação do ano, nós temos como convidado o professor Ronaldo Dias, da Unicamp. O professor Ronaldo, ele é atualmente professor titular do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Universidade Estadual de Campinas, ele tem uma experiência na área de probabilidade estatística, atuando principalmente nos temas de análise de dados funcionais, estimação de curvas de regressão não paramétrica, simulação estocástica e inferência não paramétrica para processos estocásticos, tem interesse nas aplicações desses métodos em classificação e aprendizagem estatística. Ele é membro eleito do ISE e foi membro do Conselho do IMS. Nos últimos anos, o professor Ronaldo, ele tem se envolvido nessa área de ciências de dados, tanto nas aplicações quanto na metodologia, e hoje ele aceitou apresentar um dos seus trabalhos aqui para a gente. Muito obrigada, professor Ronaldo, por ter aceito o convite e agora eu passo a palavra para você. Muitíssimo obrigado pelo convite, desculpa pela minha voz falha, estou um pouco rouco. É um prazer imenso, é um prazer maior ainda ter recebido o convite da Larissa, que foi minha aluna de graduação, acho que ela fez um curso de mestrado comigo, hoje é minha colega de trabalho, bastante competente, valeu todo o investimento que o tratamento fez na criação dessa menina que hoje está dando muito certo. Esse é um trabalho, é um trabalho que eu considero bastante aplicado, ele tem como coautores o Julian Colasos, que foi meu aluno doutorado, e Marcelo Medeiros da PUC, do Rio de Janeiro. O Marcelo, ele tem uma grande experiência na área de econometria. O Julian tem a formação dele também em dados funcionais, a gente tem trabalhado, escrevemos alguns trabalhos como, agora somos coautores, né? Então esse é mais um que a gente trabalha junto. Eu não tenho, assim, acho que depois de dois anos de pandemia, fica difícil não, como eu vou dizer assim, é difícil acreditar que alguém pense que não temos challenges na busca da solução, do entendimento do que se passa com a pandemia, certo? É um problema muito sério e até agora os cientistas não conseguiram responder, eu não diria apropriadamente, mas de maneira definitiva, toda a evolução e o comportamento dessa pandemia. A gente tem muita coisa para fazer e muita coisa para aprender ainda. Então é um trabalho difícil e a gente vai fazendo um trabalho de formiguinha, que é, aos poucos, a gente vai tentando resolver os nossos problemas. Essa é uma metodologia, que é, é um, dentro da área da estatística, tem, a gente tem essa parte de dados em alta dimensão e dentro de dados de alta dimensão, a gente tem essas, esse conjunto de metodologias que trata o conjunto de observações ou os dados que não são vetores, são curvas. Então, esses pontos amostrais não são números nem vetores, são curvas, são curvas estocásticas, são random paths. Então, é, requer um novo conjunto de técnicas, mas o pensamento estatístico é o mesmo, tá? A gente continua tratando esses problemas com o mesmo pensamento estatístico, da mesma forma que se faz com séries temporais, com dados discretos, com modelos generalizados, vocês têm as suas, cada uma dessas áreas tem as suas próprias tecnologias, mas o pensamento estatístico continua sendo o mesmo para todas elas, principalmente na parte inferencial, ok? Então, vamos ter em mente que nosso conjunto de observações são curvas, ok? Ponto número um. A pergunta que se faz é, bom, o que que é, o que que são essas curvas? Curvas vivem em espaços de dimensão infinita, certo? Então, a primeira pergunta que você faz é, como é que você representa uma curva? Porque ela vive em espaço de dimensão infinita, em altíssima dimensão, certo? Uma maneira, uma das maneiras mais comuns que se tem usado, ou não, dos anos, já em décadas, na área de não paramétrica, é representação de curvas e superfícies através de polinômios. O problema de você representar da mesma maneira que você fazia, alguns de vocês faziam no curso de graduação, faziam regressão polinomial e coisas desse nível, o problema é que representação polinomial tem um problema muito sério, que é um problema da otimização, né? Se você for tentar encontrar o polinômio que melhora, ajusta os dados, isso tende à interpolação. E a última coisa que o estatístico quer fazer é interpolar os dados, certo? Então, precisa ser representado, então tem que haver alguma forma de você representar os dados que não sejam interpolando. Uma maneira comum é através de expansão em bases de funções. Bom, se polinômio é uma base de função, então a gente pode ter outras bases de funções que a otimização não dependa do grau do polinômio. Isso em particular os binoculais. Então, tem sido, assim, usado com muita frequência essa estrutura de bases, além do aspecto de estabilidade computacional, né? Ela tem um monte de propriedades computacionais que facilitam as contas e uma delas, uma dessas propriedades, eu vou mostrar para vocês aqui, mas a estabilidade computacional numérica, ela é muito alta. Então, a gente confia nessa estrutura de dados. Agora, a pergunta é por que olhar, por exemplo, o número de mortos ao longo do tempo como sendo uma estrutura funcional? O que é que você ganha fazendo isso? Bom, quando você olha para essa dinâmica, quando você olha a dinâmica e a evolução das doenças infecciosas, porque a metodologia que a gente apresenta aqui, ela funciona para muitas doenças infecciosas e a gente vai usar o caso da Covid no Brasil, que se destacou mundialmente, como um caso, um exemplo do que se pode fazer com esse tipo de metodologia. Em todo caso, o que a gente tem de vantagem usando o dado funcional? Primeiro, porque a gente consegue explicar a heterogeneidade dos padrões das curvas, não somente por estatísticas, ou seja, por estatísticas descritivas, certo? Por exemplo, se você tem duas regiões que você tem o mesmo número de mortes, com trajetórias completamente diferentes, ou seja, com as trajetórias, a evolução dessa doença nessas regiões é completamente diferente, você usar um modelo de regressão clássico, tá? Esse modelo não é capaz de diferenciar as localidades. Esse é um ponto. A regressão funcional permite que as co-variáveis, elas tenham relativa importância em diferentes intervalos do tempo. Então, você pode medir as co-variáveis, a importância dessas co-variáveis em diferentes momentos, por exemplo, da pandemia. Ok? Esse é um ponto. É o segundo ponto importante. Isso é uma grande vantagem se você olhar sobre todos os métodos de panel data. Isso é uma enorme vantagem sobre esses métodos. E a outra é que a gente é capaz de agrupar as localidades de acordo com a dinâmica da evolução. Com toda a maneira com que a doença e a pandemia tem uma certa evolução, a gente pode usar conceitos assim básicos de velocidade e aceleração da doença e a gente pode fazer toda a técnica de aprendizado não supervisionado em cima dessa estrutura. Então, essas são as razões que levaram-nos a usar a ideia de dados funcionais para tentar explicar o que estava acontecendo, em particular, no Brasil. Então, o que nós temos aqui é... Eu vou falar sobre a representação via B-Squires, mas é muito rapidamente. Eu vou falar sobre o aprendizado não supervisionado. O aprendizado não supervisionado, ao longo dos anos, a estatística tem usado o nome de agrupamento ou clustering. Tá? É um pouco mais do que isso, né? Mas faz parte do aprendizado não supervisionado de máquinas, tá? Toda essa estrutura que eu tô falando, ela tá encaixada dentro de uma grande área chamada statistical learning, que o pessoal da computação gosta de chamar de machine learning, certo? Mas é estatística online. Nós vamos separar o conjunto dos nossos conjuntos de dados, que são curvas, em capitais e não capitais. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que funciona os modelos de regressão funcional. E algumas conclusões que a gente tem, ok? Bom, essencialmente, o que tá escrito nessa introdução é o que eu falei pra vocês agora, tá? Então, se você ler esse slide, você vai notar que é simplesmente uma outra maneira de dizer o que eu acabei de falar. aqui nós vamos, eu queria detalhar melhor como é que funciona os nossos métodos, né? Aqui eu disse pra você quais as vantagens do FDA, então esses slides estão descrevendo aqui do que eu já falei, eu não gosto não gosto de ficar lendo slide. Então, eu às vezes falo na frente dos slides, aí os slides aparecem com o texto. Como é que funciona? Os nossos dados, ele trabalha com, existe, o que eu quero dizer nesse slide aqui, que é, bom, existem outros trabalhos que se aproximaram muito dos métodos de functional data analysis. Então, a gente tá dando nome aqui, crédito a quem tem crédito. Por exemplo, quem fez esses slides foi o Júlio, então quem merece o crédito por ter feito esses slides foi o Júlio. Mas existem outros autores também que trabalham nessa área, tá? Então, houve tentativas, mas estão muito longe do que podia ser feito, mas foi um começo, né? Foi um começo. Aqui, o conjunto de dados que a gente tem são dados públicos, são dados oficiais, né? Que até pouco tempo atrás, a gente podia obter esses dados. Como é que funciona o nosso conjunto de dados? A gente vai, são o índice que das curvas, ou seja, nós vamos ter a curva 1, a curva 2, a curva 3, assim por diante. Nós vamos pegar os dados acumulados de mortes por município, ter pra nós é o tempo, e a gente vai pegar depois do, depois de 240 casos, tá? E tem que ter pelo menos 5 casos de morte nessa situação. Então, esse é o conjunto de dados. Mais ainda, ele vai até maio de 2021, porque em junho, a gente terminou em maio, em junho a gente suprimenteu uma revista bastante importante, que demorou quase 6 meses para dar resposta. a resposta, a resposta veio extremamente positiva, pedindo para que a gente faça as revisões necessárias, fez uma pergunta que a gente está respondendo, e nós estamos extremamente satisfeitos, mas não sei se vocês sabem, né? À medida que você vai subindo o nível das coisas, o tempo de resposta das revistas estão cada vez maiores, né? Então, durante a pandemia, a coisa ficou muito pior, né? Então, aquela, uma dica para vocês, se você entrar numa revista e ver o número médio de dias que vai demorar para dar uma resposta, multiplica por dois ou três, que é o que está acontecendo agora no momento. Então, tem que ter um pouco de paciência, mas a gente, quando a revista é boa, a resposta é construtiva, né? Então, vale a pena investir nessas coisas. Então, a resposta veio bastante positiva, os questionamentos são extremamente válidos, uma pergunta muito bem feita, a gente está respondendo, mas, em compensação, qual é o preço que a gente paga? O conjunto de dados foi até 2021. Não vai me surpreender se a hora que a gente terminar de responder, nós vamos terminar daqui uma semana, da resposta não voltar para a gente, para que a gente inclua o Omicron dentro do estudo, né? Então, a gente já está se preparando. O problema é que os dados do Omicron no Ministério da Saúde estão defasados, né? Então, a gente está com um problema sério de... Um dos questionamentos que a gente teve era a confiabilidade de dados do Brasil. Isso está explícito na pergunta do editor, né? O editor associado, foi dois refluídos e o editor associado. O editor associado diz claramente como confiável é nos dados do Brasil. Bom, dito isso, eu estou dizendo para você que a gente está lidando com o que a gente tem. É isso que a gente tem e é assim que nós vamos lidar. Aqui são análises descritivas, né? Então, aqui você tem um gráfico de barras que diz a quantidade de municípios contra o número de mortes, né? Então, cinco mortes têm muitos municípios, tá? Com cinquenta mortes é um pouquinho menos e, à medida que o número de mortes aumenta, tá? O número de municípios cai. E essa é a estrutura de correlação, porque eu vou adiantar um pouquinho as coisas. As nossas co-variáveis, as preditoras, elas são escalares, não são funções. Então, é elementar a gente fazer uma estrutura de correlação entre essas co-variáveis, né? E aí você vê que o vermelhinho aqui são correlações negativas, o azulzinho são correlações positivas, e o tamanho da bolinha diz o quão importante e o quão grande é essa correlação. Então, é isso que esse gráfico está dizendo, tá? Bom, então vamos falar. Representação de curvas bisplais. Não vou falar sobre bisplais, mas vou dizer para vocês como é que a gente representa, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é assumir que cada uma das curvas, de cada um dos municípios, ela pode ser escrita como uma combinação linear de bases. Essas bases é que são os principais, tá? Então, a gente pode, vetorialmente, reescrever essa soma como um produto inverso. Como é que a gente obtém esses coeficientes da expansão, né? Se você olhar, isso aí é um modelo de regressão. Em geral, é mínimos quadrados penalizados. Essencialmente, isso que se faz, ok? Bom, continuando. Qual é a vantagem de você usar representação esplais? São os operadores diferenciais, tá? Vamos pegar os casos mais simples de operadores diferenciais. Primeira derivada. Então, se você se lembra, a primeira derivada te dá a velocidade. Então, se você consegue modelar a dinâmica, se você consegue modelar a curva de mortes, se você faz um ajuste por B-splines, a primeira derivada te sai de graça. Sem nenhum esforço. Ok? Então, você já tem a primeira derivada, que é a velocidade. Então, você tem o modelo de regressão e a velocidade com que está crescendo, como está evoluindo essa pandemia. E se você fizer a segunda derivada, você vai ter a aceleração. Então, modelando a curva por B-splines, você tem automaticamente a velocidade e a aceleração. Ok? Então, essas são as grandes vantagens. Se você é familiarizado com as coisas, com uma técnica chamada B-splines, ok? Um dos autores morreu recentemente, do B-splines, você vai notar que o B-splines, ele faz uma aproximação por uma penalização, mínimos 4 dados penalizados. Então, ele faz uma aproximação por um certo tipo de pênalti. Essa aproximação, ela fica muito, mas muito fácil de ser calculada por causa da equação que mede as derivadas entre os coeficientes dos B-splines. Então, existe uma relação entre os coeficientes dos B-splines quando você toma a derivada. Então, aquilo fez com que o B-spline se transformasse em um método de penalização em um dos mais eficientes e mais rápidos que existe por causa das propriedades do B-splines. Ok? Então, aqui, o que está sendo mostrado? Individualmente, a gente pegou alguns municípios, para vocês verem, como foi o ajuste. Você está falando, ah, tudo bem, você está dizendo para mim que você está aproximando curva por uma expansão de base. E essa aproximação é boa? Existem várias maneiras de medir. Então, uma delas, por exemplo, é visual. Ok? Então, aqui é importante que a gente visualize. Então, você vê que o ajuste é muito bom. Então, você tem a curva preta, que é o dado bruto, e você tem a solização na curva vermelha. Existem outras maneiras de você fazer? Por exemplo, se você lê algumas coisas de dados funcionais, ou coisas desse tipo, redução de dimensionalidade, lembra, você está em uma coisa em um espaço de dimensão infinita. De repente, você está aproximando por um número finito de bases. Você tem um número infinito de coeficientes. Certo? Então, você transformou aquele problema complexo em um simples problema de mínimos quadrados penalizados. Ou seja, um problema de regressão. Ok. Essa coisa é boa? Ela é única? Não, existem outras maneiras. Se você olhar, você vai ver por que você não usou componentes principais. Então, se você olhar muitos dos ativos que trabalham com dados funcionais para redução de dimensionalidade, vai usar componentes principais. Há vários questionamentos sobre componentes principais até no mundo de dimensão finita. No mundo de dimensão infinita, existem até um pouco mais. Mas, dado o número de componentes principais, é a melhor maneira de você representar todas as curvas com o mesmo número de bases. Então, tem essas vantagens, os componentes principais. O que aconteceu é que nem sempre funciona. A gente usou componentes principais aqui, componentes principais funcionais, e o ajuste ficou muito ruim. E aí, como a experiência manda, a gente falou, não, não pode estar tão ruim. Vamos usar B-splines, porque B-splines dificilmente erra. Bom, de defeito, usou B-splines, acertou os modelos assim. Todos os municípios foram muito bem ajustados. O que você está vendo nesse gráfico? Aqui, o que você vê é a curva média. Os municípios. Então, aqui, o que você está vendo é a evolução da média dos municípios realizados. E, nesse lado aqui, o que você está vendo, isso para capitais, é a curva do desvio padrão. Lembra que as suas estatísticas agora são curvas. Seus dados são curvas, suas estatísticas são curvas. Então, mesmo estatísticas descritivas são curvas. Então, aqui, esse é o comportamento do desvio padrão ao longo do tempo para os dados capitais. E esse aqui é o gráfico dos não capitais. São outros municípios, mas não são capitais. E, de maneira análoga, você vai ver o desvio padrão, como ele se comporta ao longo do tempo para não capitais. Muito bem. Como é que a gente trata isso? Bom, a primeira coisa é descobrir o seguinte. Bom, nós vivemos num país de dimensão continental extremamente heterogêneo em vários aspectos, para não dizer todos, em vários aspectos. Em particular, em variáveis socioeconômicas e demográficas. Então, será que a gente consegue encontrar grupos homogêneos dentro de tanta heterogeneidade? Então, essa é uma pergunta clássica que se faz em aprendizado no supervisionário. Certo? Será que a gente consegue encontrar grupos que são entre si homogêneos e heterogêneos quando estão fora? São grupos. São clusters. São modas. Se você tem... São os picos das densidades. Outra maneira de você caçar cluster é procurar os bumps que a densidade faz. Então, como é que se faz isso? Bom, existem várias maneiras de você fazer agrupamento. Você pode fazer o model basic, o hierárquico, e o mais rápido de todos e o mais eficiente que é baseado no QINs. Certo? Então, vários autores trabalhando com QINs são os pioneiros, só que eles trabalham com vetores, não trabalham com curvas. eles começaram a trabalhar com vetores. E o algoritmo QINs funciona e funciona bem e funciona rapidamente. Os modelos que são model-based, o pessoal da estatística trabalha, tem uma área da estatística que chama modelos de mistura. Os modelos de mistura fazem esse aprendizado não supervisionado em um caso particular que são os model-based. Mas esse aqui não, esse aqui ele usa métrica, ele usa distância. Então, as coisas que estão uma pertinho da outra, a gente diz que faz um grupo, quando está distante das outras, está em outro grupo. Então, essa é a ideia. QINs é porque você pode ter o K-grupos. E MINs é o centróide, porque o conceito de média, quando você está em alta dimensão, é difícil. Você tem medir profundidade, você tem centróide e outras coisas. Mas o conceito, a ideia que está por detrás é esse mesmo. É o de... Começou em 63, depois o artigo seminal do Hartman, em 75. Aqui está uma revisão da literatura que fala tanto os modelos hierárquicos, os model-based e do QINs. Nós vamos usar, em particular, um procedimento que é baseado em QINs, um artigo que foi publicado por mim, pelo Adriano e por Júlio em 2019, que faz o uso de dois testes estatísticos para a gente conseguir fazer o agrupamento. Tem uma enorme vantagem nesse procedimento, porque os métodos anteriores, o que eles fazem? Eles fazem um ajuste considerando um número fixo de bases para todas as bases, para todos os grupos, para todas as curvas, e aí eles colocam uma quantidade gigantesca de bases, depois eles fazem o agrupamento pelos coeficientes da expansão e não pelas curvas. do outro lado, você tem que assumir que todas essas curvas tenham o mesmo grau de suavidade, isso não é uma coisa natural. A gente escapa desse problema fazendo esse teste. A gente faz uma modificação de um teste T e depois um teste de paralelismo entre as curvas. Bom, eu acho interessante, no caso, eu sou suspeito. Muito bem, dito isso, o que está aqui, opa, passou muito rápido, deixa eu ver isso. Bom, quando a gente faz isso, a gente vai também fazer o uso da classificação, não só nas curvas, na evolução, mas a gente vai também tentar agrupar na velocidade e na aceleração. Ok? Então, isso já tem essa vantagem. Na hora que eu faço aquele agrupamento, eu também consigo fazer o agrupamento nas velocidades, porque a gente vai mostrar que algumas curvas que têm uma certa evolução tem um certo grau de alerta, mas quando você olha a velocidade, muda esse grau de alerta. E quando você olha a aceleração, muda muito também. E outras permanecem constantes, porque a situação estava muito complicada. Ok? Naquele momento. Demorou aqui, foi demais. Demora um pouquinho por causa do display. Bom, aqui, por exemplo, aqui a gente pega um conjunto de observações. O que são observações? Um monte de coisa. Usa técnica de Keynes. E aqui você tem o centróide de um grupo. E aqui você tem o centróide de outro grupo. São três grupos. Ah, como você sabe o que é três? A gente tentou vários grupos. A gente escreveu um artigo agora de como selecionar o número, como selecionar o K. Existem algumas maneiras de selecionar o K e tem algumas maneiras de selecionar o K em dados funcionais. A gente acabou de escrever um artigo sobre isso. Vai aparecer em breve esse artigo. Então, existem várias maneiras de você escolher o K. Uma delas é a tentativa e erro. Que era a mais comum. Você chuta um K e vai vendo o que está acontecendo. Isso me lembra... Tem alguns métodos estatísticos que você tem que usar esse tipo de técnica. Eu me lembro no começo quando a gente tinha que fazer tudo muito estretudo. quantas amostras do destrepo você tinha. Então, você chutava uma e depois ficava olhando quanto a variância decrescia. Coisas assim a derrota. Bom, está aqui. Então, esses são centros dos grupos. Então, a gente escolheu três grupos, tentou com quatro, tentou com cinco, tentou com seis, com três, ficou... A gente conseguiu fazer uma separação melhor. O importante aqui é fazer a separação. Então, a gente conseguiu fazer uma separação. E aqui você tem o comportamento da velocidade desses grupos, tá? Então, veja que, pega a curva amarela, por exemplo, ela subiu devagarzinho, depois ela parou de... A velocidade diminui, provavelmente caiu a aceleração, depois ela sobe novamente num certo período. Então, se você olhar a velocidade, de fato, ela estava crescendo, depois ela vem, ela cai a velocidade, ela estava diminuída aqui, então ela cai a velocidade, ela permanece quase constante, que é esse momento aqui, e depois ela sobe novamente, tá? E se você olhar a aceleração, ela é praticamente constante, tem muita coisa. O grupo vermelho, ele tem uma subida mais rápida, tá? A estabilidade dele não é tão característica, depois sobe mais rapidamente ainda, que são grupos de... que a gente vai chamar, vai classificar esse grupo como um grupo de alto risco. Se você olhar a velocidade, sim, de fato, ela vem subindo, ela dá uma oscilada em algum momento aqui, depois ela cai, é aqui, ela não cai muito, depois ela sobe mais rapidamente. E a aceleração, a mesma coisa, ela tem um período de estabilidade que corresponde a isso aqui, aí depois sobe e depois ela cai novamente, que é o finalzinho, já o final, perto de maio de 2021. Ok? Como é que você transforma isso no mapa? Então, aqui está a caracterização. Então, você tem um grupo vermelho, você tem um grupo laranja e você tem um grupo amarelo, tá? De acordo com aqueles clusters que a gente identificou. E aqui está a velocidade. Nota que tem o estado de São Paulo, por exemplo, e Minas Gerais, ele estava no grupo mais baixo, de menor risco, se você olhar só a dinâmica da curva. mas na hora que você olha a velocidade, ele passa para um risco moderado. E se você olhar a aceleração da pandemia, São Paulo volta a ser amarelo. Mas se você olhar o estado do Amazonas, em particular Manaus, não sai do vermelho. Ok? Estava sempre no vermelho. Então, é assim que a gente transporta aquelas curvas para o mapa do Brasil. aqui é equivalente à análise que eu fiz anteriormente, só que é para não capitais. É muito mais difícil. O dado é bem mais complicado de você lidar. A incerteza é muito grande quando você pega dados que são do interiorzão do Brasil. Coisa bem mais difícil. Mas o pensamento, a ideia é a mesma. É exatamente o mesmo tipo de análise. Aqui, em particular, a cidade de Manaus, o estado do Amazonas. E aqui é a análise que a gente fez o mapeamento, por exemplo. O setor amarelo de baixo risco, laranja de risco moderado e vermelho de alto risco. Na velocidade, tudo estava moderado. Agora, na aceleração, trocou tudo. Muita coisa que estava no amarelo passou a ser vermelho. que era moderado, passou a ser vermelho. Então, a mensagem que a gente está passando, não adianta você olhar só o crescimento da curva, o acumulado da curva, a média móvel. Os dados trazem muito mais informação do que isso. Isso aqui é o estado do Rio de Janeiro, com o mesmo tipo de pensamento, com o mesmo tipo de análise. e esse é o estado de São Paulo. Esse é o mapeamento do estado de São Paulo de acordo com essa técnica que a gente está propondo. Então, de novo, a curva de regressão funcional, no caso, o ajuste funcional, a velocidade e a aceleração. bom, dito isso, tendo os clusters, agora está na hora de perguntar, será que as variáveis demográficas e socioeconômicas têm algum tipo de influência na variável resposta, que é a curva de mortes? Então, essa foi a pergunta. Será que realmente essas variáveis, essas preditoras, têm algum tipo de impacto, impacto relativo condicional na curva de mortes? Então, é isso que a gente vai estudar. O modelo de linear funcional, ele tem alguns tipos de modelos, tá? Então, a gente está pegando um em particular, mas são basicamente três. É quando você tem a tua variável de resposta é escalar, mas as suas covariáveis são funções. O outro modelo de funcional linear é o seguinte, a tua variável resposta é função, mas suas preditoras são escalares. E aí você tem o mais geral de todos. Você tem tua variável resposta funcional e todas as suas preditoras são funções. Então, a gente vai ficar conseguindo, a gente vai ter uma variável resposta funcional e as socioeconômicas demográficas serão escalares. Novamente, Y de T representa a curva I ao longo do tempo por 100 mil habitantes, o número de mortes que a gente faz, a gente padroniza para 100 mil habitantes. Ok? Isso aí a gente, acho que a gente já tinha explicado no começo, não é? Como é que funciona o modo de regressão? Função escalar. Então, tua variável resposta é função, o seu interceptor é uma função, seus coeficientes são funções, mas a sua preditora, todas as preditoras são escaladas. E agora, essa estrutura aqui é para garantir que é a existência do modelo. Tem muita controvérsia com a estrutura do erro, essa estrutura do processo de estocasso, não vou entrar em detalhes aqui agora, mas isso aqui é o suficiente para garantir que nada vai explodir, tudo vai ficar bonitinho na esperança condicional. Ok? Então, acreditem em um, por favor. Então, isso aqui é uma estrutura técnica, mas o modelo três é o modelo de regressão. Funcionado. Modelo linear. Muito bem. Bom, acontece que a gente tem problemas com extremos. A gente começou a olhar municípios e capitais que tinham curvas que eram, podiam ser consideradas outliers. Da mesma maneira que você pode robustificar um modelo linear, aquele modelo de regressão linear que a maior parte dos alunos de graduação estão acostumados a fazer, uma maneira de você robustificar isso é não fazer a regressão passar pela média, mas sim pela mediana. Mas a mediana é no quantil. Certo? Então, a gente olhou esse modelo e vamos fazer o seguinte, vamos olhar, ao invés de fazer um modelo linear funcional, vamos olhar e fazer um modelo de regressão quantílica funcional. Então, o que a gente vai fazer, a ideia básica que está por detrás é o seguinte, a gente olha as curvas que caracterizam os grupos. Esses grupos a gente está separando em baixo risco, médio risco e alto risco. E agora a gente procura o quantil que mais se aproxima a curva característica desses grupos. Essa é a ideia que está por detrás. Tudo que está escrito aqui é o que eu acabei de falar para vocês. Muito bem, como é que a gente faz isso? Regressão quantílica funcional. O que que é uma regressão quantílica funcional? Você fixa o quantil e vamos fazer o ajuste. Não precisa passar pela média. A gente pode passar por qualquer quantil. Dito isso, o modelo 3 que eu tinha falado agora deixa de existir e passa a ser o modelo 4. É uma regressão quantílica. Como é que a gente resolve esse problema de otimização da regressão quantílica? Basicamente a gente faz em dois passos. Primeiro a gente faz para cada um dos t's. Para cada ponto t. você vê que é um problema computacional complexo. Certo? Mas é plenamente factível de se obter a resposta. E o tipo de penalização que a gente vai usar é o laço. Você tem um vetor gigante agora como você faz para cada um dos t's. Certo? Então, veja, quando a gente usa uma regressão penalizada o laço utilizando esse tipo de modelo quantílico, você vai ter como resposta um coeficiente que é um vetor. Não é uma função. Mas como assim? o coeficiente ele mostra ele dá a dinâmica do efeito daquela covariável na resposta. Então, ele vai dizer qual é a importância relativa da covariável ao longo do tempo na variável resposta. E agora você está dizendo para mim que você está tendo um vetorzinho? e aí como assim? Bom, tem um truquezinho que é o seguinte, a gente suaviza esses caras. A gente pega as bases B-Splines e assume que os coeficientes que são funções podem ser escritos dessa forma. Tem todas essas referências aqui onde toda a tecnilidade se você está interessado nessas coisas pode ser obtido com todos os requintes que estão nesses artigos que a gente cita aqui. Então, está resolvido. A gente faz uma nova aproximação e transforma aqueles coeficientes agora em curvas. E agora reproduz o modelo de regressão quantil. E agora a gente começa a ver os efeitos. Quem são as covariáveis preditoras? Área, elevação, quantos metros acima do nível do mar, água encanada, coleta de esgoto, eletricidade, eletrificação, população maior, igual a 65 anos, população economicamente ativa, população idosa, vulnerável, nível de analfabetismo, nível de extrema base e idh. Essas são as nossas preditoras. Aqui está aquele truque que eu falei. Aqui você tem as curvas que representam os clusters. E aqui a gente está tentando procurar qual o quantil que melhor ajusta essas curvas que representam os clusters. E aí a gente vai fazer a regressão quantil. Então vamos pegar por exemplo o efeito dessas covaliáveis na variável resposta para um nível baixo de 25% nesse quantil. Então o que você observa aqui? Que o efeito área ele era ele tem o efeito relativo dele ele é constante com pequenas oscilações mas a partir de março ele começa a subir. se você vê a população mais velha acima de 65 anos também tinha um efeito quase constante a partir de fevereiro começa a ter um impacto começa a impactar positivamente positivamente no sentido de aumentar a curva de morte. O índice H ou IDH ele também começa a ter esse problema quando a gente a partir de fevereiro. Então o efeito relativo condicional dessa co-variável na variável resposta nesse nível de quantil aqui 25%. Ok? E quando você está com 50%? 50% você vê o efeito da área a densidade demográfica você vê que tem um efeito impactante ao longo do tempo a elevação tem um efeito de reduzir o efeito de água encanada ele tem um efeito condicional de aumentar ele impacta dessa forma ao longo do tempo o IDH ele vai estava constante depois eu vou se lá de volta a crescer a partir de fevereiro de 2021 o impacto dos idosos acima de 65 anos isso para 50 50 ele é mais próximo da média do que mediano muito próximo da média nesse caso e aqui para 75% a análise é a mesma então se você olhar tem você vê que o IDH para 75% ele é constante mas ele começa a saltar só a partir de fevereiro a taxa de analfabetismo ele tem ele tem ele é constante mas depois de junho depois de janeiro de 2021 o efeito dessa dessa co variável o efeito relativo dessa co variável já não é tão já não é tão impactante assim e aqui no caso dos extremos os casos extremos é quando continha 95% então se você vê a taxa de analfabetismo você olhar os idosos você olhar a densidade demográfica você vê que são impactantes condicionalmente impactantes na variável resposta esse é um ajuste que a gente está fazendo para os dados mais mais delicados que são os não capitais então a gente pegou alguns municípios do Brasil aqui a gente está mostrando fez para todo mundo mas a gente está mostrando alguns aqui para vocês que você tem o ajuste da curva tá e os quantis o ajuste da regressão quantílica em cada uma em cada um desses municípios para que quantio 25, 75, 95% é o que está aparecendo aqui então são municípios pequenos né com relação aos capitais ok aqui mais ainda então aqui quando você está próximo da mediana o ajuste pela média ele é muito parecido então tem pouca variabilidade ao redor da mediana nesse caso bom quais as conclusões que a gente chega a gente propõe um modelo que tenta levar em consideração não só a modelagem da contagem do número de mortes ou de casos mas sim olhar para a dinâmica para a evolução dessas curvas tá a gente considera que mesmo que você viva em países ou analise dados de países como Brasil Estados Unidos Índia que são países continentais com grande uma inteligente gigantesca a gente consegue usar técnicas onde a gente consegue obter grupos homogêneos tá a gente consegue através desses modelos tentar explicar a dinâmica dessas curvas através de variáveis socioeconômicas demográficas tá a cidade de Manaus chamou bastante atenção e chamou bastante atenção mesmo na época né ou seja os dados estão aí para quem quiser ver que chamou bem a atenção e outra a gente acha que isso podia ser de ajuda para quem faz política pública ao invés de ficar olhando a média móvel né que é uma simplificação das coisas simplificação da simplificação das coisas né a gente pode olhar isso como não só olhar o crescimento das curvas ou a contagem de casos mas olhar essa dinâmica ver o que está acontecendo com a velocidade ver o que está acontecendo com a aceleração pode ser que as curvas estejam crescendo mas a velocidade está caindo e a aceleração também então talvez outras medidas podem ser tomadas enquanto que você vê que o número de casos está caindo mas está acelerando né então são outras medidas restritivas que você pode ser que pode ser tomada a pergunta que a gente tem que responder nesse caso e a gente vai responder é o impacto da intervenção né porque aqui se você notou não há intervenção a intervenção que a gente tem não foi quantificada a gente teve intervenção teve o fique em casa pelo menos no estado de São Paulo nós tivemos o fique em casa que foi restritivo mas não foi um lockdown muito longe de ser um lockdown né bom cada um tem a sua opinião eu particularmente acho que seria impossível a heterogeneidade mesmo na cidade de São Paulo de você conseguir fazer um lockdown nós estamos muito longe de ser uma Europa mas qual o impacto dessa intervenção o que aconteceu com o número de mortes ao longo e a dinâmica do número de mortes quando você tem o fique em casa então a gente está agora colocando com outras co-variáveis no modelo de regressão quantílica tá a mobilidade então a gente tem variáveis de mobilidade e agora a gente está estudando com essas variáveis de mobilidade qual é o impacto que vai ter na dinâmica na evolução dessas da contagem do número de mortes de novo a gente acha que isso é um modelo que pode pode funcionar para outros casos que não seja Covid e para outros lugares que não sejam o Brasil bom gente é o que eu tinha para falar agradeço pela atenção e a paciência e agora se vocês tiverem dúvidas críticas ameaças eu estou aqui para para responder sintam-se à vontade eu posso começar obrigada Ronaldo pela pela palestra uma outra intervenção que vocês podem olhar aí também que vocês estão analisando não sei se vocês já pensaram é a vacinação né dado que os dados de vocês vão até mais de 2021 acho que a vacinação eu acho que pode afetar também né vocês chegaram a pensar nisso? a gente está pensando a gente está tentando levantar os dados e ver como é que incorpora mas isso é verdade é uma forma de intervenção mas no começo quando a gente você vê que foi até maio de 2021 né e a gente só começou a engatinhar na vacinação em fevereiro né então mas como ficou isso lá no final será que teve uma queda então agora a gente tem que ver os dados a partir de maio de 2021 quando efetivamente a gente começou a ter um grande número de vacinados no Brasil né e o que aconteceu porque pode ser sim pode ser será que por exemplo o número de vacinados impactou em regiões diferentes? eu vi que você você comentou que nas conclusões que dá para fazer para outros países mas vocês chegaram a comparar de alguma forma? não não a gente não fez isso porque seria muito grande uma das reclamações que a gente teve que é que o trabalho original está muito grande a gente os dois revisores e o editor associado criticaram fortemente que o trabalho era longo demais que não cabia na revista que a gente tinha que encurtar e a gente colocou muita coisa no material suplementar mas daria para fazer se você pegar o banco de dados e aplicar essas técnicas vai dar para fazer mas por curiosidade vocês tentaram? não 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 tentamos era muito era muita era muita aria para o caminhãozinho da gente naquele momento obrigada bom tem perguntas aqui de dentro senão eu vou colocar do Benilton Carvalho que está nos acompanhando aqui Benilton pergunta obrigado Ronaldo pergunta consideraram modelar o excesso de mortes em 2020 barra 21 quando relativo a mortes exemplo em 2018 e 2019 por SRAG isso pode ajudar a contemplar subnotificações? existem outros modelos que naquele SRAG o que que é? respiratório aguda ah tá você quer alguma sigla é quer dizer eu pensei que era alguma coisa de modelagem não tá 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 o fato é o seguinte existem outros modelos que foram feitos pelo aquele grupo Covid Analytics que é que foi baseado na PUC Rio e eles têm esses modelos Benilton eles fizeram esses modelos mas eles fazem eles fazem assim para o município do Rio de Janeiro para o município de tal lugar eles não levam em consideração a informação entre as curvas eles não fazem eles não usam o dado funcional mas eles fazem por município tá então eles têm esses modelos sim para curvas individuais tá então a gente não fez isso tá eu agora de cabeça não saberia como fazer isso nesse instante porque como o princípio que tá por detrás é o não supervisionado então a parte inferencial ficou um pouco um pouco longe né a gente só tentou fazer a análise de dados mesmo mas eu sei que a turma da PUC Rio fez bastante modelos levando em consideração isso aliás eles vivem aparecendo na Globo no Rio de Janeiro né dando entrevista lá e eles têm esses modelos interessantes mas a gente não fez não infelizmente não ainda bom eu gostei da ideia da modelagem eu vejo muitas aplicações em vários lugares primeiro que o pessoal da química pessoal que trabalha com quimiometria ou infravermelho próximo sempre tem dificuldade de analisar o dado porque ele é dado funcional e a gente vem de uma base que ensina a analisar dados escalares né então o pessoal de genética por exemplo vai poder usufruir muito dessa ideia de fazer o agrupamento porque faz o infravermelho próximo das espécies das folhas enfim por fotografia por infravermelho e com o agrupamento caminhos que você mostrou isso pode ser feito a segmentação de materiais genéticos para posterior seleção e então eu achei bastante interessante tem outra técnica tem outro contexto agora putz agora me saiu da cabeça se eu lembrar eu falo os dados sensores também é uma questão interessante né é legal é mais ou menos a mesma ideia né é uma curva né é uma função que o sensor está medindo ela a muito numa frequência muito rápida mas tecnicamente é uma função que está passando ali né e o sensor está medindo ela várias vezes né então também é uma questão interessante se vocês me permitem se vocês me permitem eu queria mostrar o que vai envolver o que o Valmes falou o que o Wagner falou eu não vocês estão vendo o que eu estou vendo aí na tela sim a gente ainda está vendo os seus slides porque você compartilhou só a janela da aplicação tá deixa eu ver se eu consigo compartilhar de novo tá deixa eu ver aqui vamos lá enquanto o Ronaldo faz outra coisa né é o que o pessoal da engenharia florestal faz que são as funções de afilamento de árvore como é que o caule dela vai afinando para poder fazer o cálculo de madeira se usa muito o modelo não linear combinações ali para poder descrever o comportamento da árvore que tem uma tem uma função que deve ser respeitada né dela afunilar mas se você mede em vários lugares você pode passar um SPLINE que o dado garante que não vai estar fazendo estimação equivocada e aí você também poderia agrupar árvores pelo formato do seu tronco utilizando caminhos ali dos dos funcionais seria uma aplicação interessante então eu queria mostrar para vocês o seguinte vocês estão falando da aplicação da inquimometria genética né então eu queria mostrar fazer um pouco de propaganda olha a gente fez trabalho com um com um programa de consumo de energia elétrica com dados agregados onde a a coleta de dados é feita num transformador certo e você precisa dimensionar qual é a curva média de cada tipo de consumidor então você tem o residencial o industrial e o comercial esse é um a gente fez para veículos autônomos sabe os veículos autônomos a gente fez para veículos autônomos aqui ó infrared espectrometria legal então esse aqui também envolve espectrometria e e aplicação a energia elétrica então a gente fez a gente tem usado esses esses modelos para claro para nós o problema real ele serve como uma grande motivação certo então a gente tem um problema real essa é a grande motivação que a gente tem para trabalhar e depois a gente olhando esse problema real é o que a gente desenvolve a metodologia porque você sabe cada um diferentemente de outras ciências a estatística ela não não dá para acordar de manhã você bater o dedinho no pé da cama e ah vou inventar um teorema a estatística ela vive do mundo real né então por mais metodológico que a gente tenha escrito esses artigos com todo o rigor técnico que se faz necessário o objetivo principal é resolver um problema aplicado mas não é só aquele problema aplicado são todos os problemas na mesma classe de equivalência então o objetivo é atacar uma classe de equivalência daquele tipo de problema então é aí que a gente gera os dados agora a quimometria é um prato cheio para os funcionários demanda de energia elétrica é um prato cheio para os funcionários genética então não vou nem falar expressão genética certo isso são coisas assim agora isso é só um dígito a minha dúvida é que o dado de NIR muitas vezes ele pode vir fazer um pico e cair e aí como é que fica para você decidir os notes desses spilines e tal porque a função diferente do covid ali não tem mudanças tão bruscas mas o NIR dependendo do que você está olhando ele faz assim cai a gente chama isso de mudança de fase então o que vai mudar é o tipo de operador diferencial tá então você tem o operador diferencial ele vai entrar naquele tipo de penalidade então se você olhar a técnica padrão do smooten splines ele vai a penalti vai ser a integral da segunda derivada ao quadrado certo essa foi a primária mas você pode colocar qualquer operador diferencial ali você pode modelar aquilo satisfazer uma equação diferencial tá então o que vai por exemplo na quimimetria tá são operadores diferenciais que envolvem até a quarta derivada entendeu vai até a quarta mas não são operadores que você vai lá e calcula a quarta derivada ele envolve a quarta menos a segunda é uma equação diferencial que você tem para tentar capturar essa estrutura que você está falando então quando a coisa complica complica é a maneira com que você penaliza para você você tem que satisfazer aquilo o dado você não pode fazer qualquer coisa menos manipular o dado né então é um modelo que se ajusta aos dados e não os dados que se ajustam ao modelo tá agora outra pergunta numa linha mais de planejamento seguinte suponha o exemplo que o Wagner deu de você ter o monitoramento de uma máquina funcionando e aí a cada um minuto você tem o estado dela de uma variável ou a cada 30 segundos ou a cada 2 minutos o que a gente poderia usar de recurso para dizer olha a cada 30 segundos você está registrando demais não precisa de tantos detalhes dois minutos é melhor ou três minutos ou cinco minutos como é que a gente poderia procurar por esse espaçamento por exemplo intensidade de amostragem a pergunta é o que que é melhor né o que você considera melhor porque a gente tem que ter uma função objetiva aí porque a gente precisa tentar qual é a função objetiva aí no caso de monitoramento seria fazer a previsão antecipada de falha então quanto mais próximo mais correlacionado o dado é você vai estar registrando o banco de dados gastando espaço e ocupando o sensor onerando só que quanto mais próximo mais correlacionado né então a gente pode olhar a estrutura de redundância né então o que você pode medir aí no caso eu estou olhando como uma única curva tá você olha simplesmente se as diferenças em cada por intervalos entendeu mas a correlação dos valores é por intervalos você faz por intervalos tá agora o tamanho do intervalo é o seu turno em parâmetro tá porque se você diminui o número de intervalos você vai ter uma vai ter que medir ponto a ponto certo praticamente se você tem um intervalo muito grande você não fez nada então esse esse é o parâmetro talvez então você tenha que otimizar pelo tamanho do intervalo ou pelo número de pontos que cai naquele intervalo o número de pontos que cai naquele intervalo ele é muito parecido com o tamanho de árvore que a gente faz pra regressão por árvores tá é um problema eu eu fujo de otimização que seja combinatória né aí o custo é muito alto então algum jeito de evitar isso então o tamanho do intervalo é uma uma forma de você penalizar tá mas assim você não conhece literatura que aborda isso ainda não o que eu tô fazendo pra você é assim olha do fundo do meu coração eu gostaria que o que eu tô falando desse certo tem mais perguntas aí senão eu vou fazer outra pergunta pra ele mudar um pouco pode posso é eu fiquei muito curioso essa questão operacional mesmo como é que é feito isso aí porque eu olhei as equações ali assim olhando as equações parece um modelo de regressão mas como você colocou um índice extra ali nos betas ali né aí eu pensei mas como é que vai ser isso como é que isso é feito né também dentro do camiso o que que entra pro camiso entra um você falou que entra a função mas aí eu fiquei um pouco confuso entra o que a tripa de dados ou não ou é você faz um ajuste inicial e passa esse ajuste como é que é isso assim o que a gente faz é o seguinte a gente usa aquele o princípio do como o Ramsey olha os dados funcionais você pega o dado cru e suaviza certo aí você suaviza usando uma regressão spline normal mesmo exatamente cada uma dessas curvas foi ajustada pra regressão spline normal então você você removeu a aleatoriedade dessa curva você trouxe ela limpa e aí tanto que a pergunta foi como é que você sabe que você ajustou bem né então eu fiz um mostrei uma visualização de alguns ali né mas a gente olhou todos e mostrou que realmente o ajuste é muito bom em geral os ajustes para o spline tá eles 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 claro que ele depende da qualidade do dado que é um é não paramétrico certo então se o dado vem corrompido e tudo mais ele vai ele vai ele vai junto certo então você tem que prestar atenção para robustificar essa esses procedimentos mas é é o dado que manda então ele ele vai cego indiferente quem manda quem diz o modelo é o dado ao contrário do paramétrico você propõe um modelo e vê se funciona né você primeiro propõe um modelo roda esse modelo e depois você verifica pra ver se deu certo aqui não aqui você tá dizendo o seguinte o dado tá dizendo isso mas o dado pode ter lixo certo então você tem um monte de técnicas pra fazer a limpeza de dados mas suponha que que você consiga fazer tudo isso aí acabou aí você suavizou entendeu e agora a sua estrutura são curvas certo mas aí essas curvas como é que elas entram no caminho isso eu não entendi direito você passa o que você faz um predict com essa curva é isso você faz as predições não não faz predição não ela simplesmente é sim o o teu ajuste final ou seja você tem um modelo de regressão que diz o seguinte eu tenho o dado bruto ela é igual a minha curva verdadeira mas uma contaminação certo essa minha curva verdadeira eu escrevo como uma combinação no binário de splines na hora que você faz isso você tem um problema de regressão a única coisa que vai mudar é a tua matriz de desenho certo que no lugar de ter as covaliáveis ou o polinômio você tem os dois que encontram os coeficientes encontram os coeficientes então é x beta chapéu é tua curva certo então agora ela está limpinha certo certo então agora guardou essa é uma curva faz isso para a próxima faz isso para a próxima e assim por diante e agora você tem uma coleção de curvas tá tá e agora você tem uma estrutura de covaliância entre essas curvas é como se você pensa num modelo de regressão com um vetor de resposta gigantesco entendeu é e onde você tem os seus coeficientes agora são por blocos um conjunto de coeficientes para a curva 1 um conjunto de coeficientes para a curva 2 assim por diante tá e aí você tem uma estrutura de covaliância que é particionada que depende de cada um daqueles blocos que você tem a parte ruim mesmo que é complicada é a penalização lá sua vida mas então você quando você vai ajustar esse esses spines você ajusta tudo junto tudo junto tudo junto de uma vez como se você empilha no caso ali séries todas empilhadinhas cada um vai ter um monte de betas associados os seus próprios só que daí você penaliza para conseguir estimar tudo porque senão você não ia conseguir exatamente isso é como se a gente tivesse é como se a gente tivesse um gigantesco vetor você faz os spines vai cidade uma outra forma de você de que você poderia explicar isso seria assim é como se você tivesse uma interação é uma interação ou então se tivesse efeito aleatório em cada pedacinho você faz com que você tem um como se fosse um beta e aí esse beta muda de município para município e daí você tem outro beta e esse beta também muda de município para município no seu caso ali que era município e de tempo em tempo tem um modelo de regressão funcionário que faz isso ah tá mas a ideia é mais ou menos essa e aí você passa o penalizador que é para põe uma penalização que é para conseguir estimar tudo conjuntamente é pensa no caso da eletricidade você tem o consumo de energia de cada casa então você tem uma estrutura de modelo aleatório ali né uma componente aleatória na estrutural então você tem um modelo misto ali né com certeza então você tem uma estrutura desse jeito agora a ideia por detrás é que depois que você encontrou os coeficientes você pode obter o valor da curva em qualquer ponto dentro do range que ela existiu tá então você tem o contínuo né se você ajustou num intervalo a a b e você usou 10 pontos para obter aquela curva você pode obter aquela curva em 100 pontos desde que esteja dentro do a b enfim não tranquilo tem o ponto contínuo dado para você ali de graça então o que vai acontecer como você está usando bases que são dependendo do grau do polinômio da base a gente usou o cúbico ali você tem até a segunda derivada contínua então você tem curvas suaves como resultante e se você e se os seus dados não permitem curvas suaves bom então você tem os truques que são os splines você encher de nó aonde ela oscila muito ou mudar a base quando você tem muita variação num espaço pequeno você muda a base por exemplo o wavelengths talvez seja mais apropriado nesses casos tá então você consegue dependendo da estrutura de dado você pode escolher um conjunto de bases que melhor pode resolver tentar resolver o seu problema tá a vantagem dos splines é que quando você tem coisas suaves elas suaves nesse sentido né de de elas ser diferenciadas até um certo ponto ele tem uma ele tem uma estrutura computacional muito fácil porque as bases splines elas são não nulas no espaço muito pequeno então elas vão andando no seu domínio de pontos elas vão caminhando então as bases que estão num ponto numa região elas não interferem nas outras regiões então as outras regiões todas todo o cálculo das bases das outras regiões elas ficam zero ela é só não nula onde ela tá atuando naquela região então você tem são matrizes tridiagonais são matrizes banded né ou seja na diagonal e nas outras paralelas elas são bonitinhas fora lá é só zero então tem uma estrutura isso pra fazer o cálculo médio é uma maravilha a matriz é altamente esparça ela só tem uma bandinha no meio ali ela tem umas restrições nas beiradas no primeiro e na última ali e os algoritmos eles estipulando o grau do polinômio eles sabem exatamente onde colocar os zeros então nem sequer eles operam naquelas regiões onde tem o zero sim então tem um monte a vantagem porque os principais eles vêm da análise numérica né ele vem o pessoal da estatística que foi lá e pra variar a gente como diz quando eu fiz o programa de métodos numéricos a gente viu o P splines o P splines e outras bases splines também era parte do eles chamavam de suavização de funções né é nada de estatística mas o problema é o seguinte como eu falei se você tem uma base polinomial que é o que a gente ensina em regressão a base polinomial aí o professor ou professora ele vai dizer o seguinte olha o P que é o valor do polinômio tem que ser muito menor do que N então por que que faz porque nesse momento tá impondo a restrição que não vai intercolar se você vai resolver o problema de mínimos quadrados tá por uma regressão polinomial o grau do polinômio tem que ser N-1 que é o melhor que vai ajustar se você deixar liberar sem nenhuma pênalti o ajuste que você tem no final é um polinômio de grau N-1 se você tem mil observações então o valor de regressão é 999 é o grau do polinômio faz a conta com o polinômio 999 e vê o que dá você imagina todas as colunas são correlacionadas então a pergunta que se fazia é o seguinte como é que eu posso fazer um ajuste polinomial por partes que seja suave e que não dependa do grau do polinômio eu posso escolher o polinômio com grau bem baixinho certo que eu vou ter uma solução do jeito que eu quero contínua diferenciável bem comportada e tal aí então toda função que satisfaz esses critérios é chamada de splines as bases splines por si só são splines por isso que elas são splines be splines é de basic splines ou be splines ou de base splines o seguinte é o seguinte cada uma dessas bases são um spline por si só satisfazem todas as propriedades de uma função spline e o spline ele é a solução de um problema variacional é um problema que é mal posto e mal condicionado se você não penalizar você não resolve e a função desse problema é uma curva que tem certas propriedades aí eles resolveram chamar essa curva que tem certas propriedades de splines aí eles descobriram que esses splines poderiam ser escritos por outras unidades que chamaram essas coisas de be splines entendeu? sim não é tranquilo e a operacionalização como é que vocês estimaram isso tudo tem pacote tem pacote tem pacote infelizmente é um trabalho aplicado né inclusive a rotina de agrupamento ela está disponível e a gente que fez né essa parte é de vocês é essa foi a que a gente fez a gente disponibiliza isso tranquilamente as outras já são pacotes do R até para fazer o camins oi? o camins é de vocês né não é para fazer o camins funcional é o que a gente usou mas tem outros tá tem outros é que a gente mostrou que o no paper a gente mostra que a gente tem um desempenho melhor dos que já existem tem o fancluster tem um monte lá a gente comparou com todos os outros e ganhou bem ganhou bastante bem dos caras aí os outros de regressão quantílica funcional de regressão modelo linear funcional tá tudo pronto não é entendeu? é só você achar os dados direitinho que ele entrega para você a resposta e demora um pouquinho por causa da quando a gente rodou pela primeira vez a gente rodou com 5.300 municípios né então demorava um pouquinho mas ela o pacote está lá então é esse é um trabalho bem aplicado bem aplicado mesmo ou seja está tudo lá entendi é legal eu lembro que eu vi acho que em 2018 eu vi era um alemão falando do pacote dele para dados funcionais talvez foi está dentro do o Marcos está dentro do do pacote FDA e ali dentro do pacote FDA ele te dá o link para todas as variantes está dentro do FDA tem todas as variantes lá dentro você vai achar dentro do FDA tem a grande maioria e o que não tiver lá ele vai te dar a informação que você vai buscar dependendo do tipo de problema que você quer resolver legal legal beleza foi bem foi bem interessante achei bem interessante essa parte de olhar as propriedades da curva não só ali os coeficientes de regressão não sei o que que a gente está acostumado a fazer é bem legal tem tido tem atraído bastante gente os dados funcionais mas em geral a atração pela essa área é mais na parte teórica sabe e aí acaba como no começo era esmulti splines na época da Grace soava entendeu você publicava em os artigos estatísticas acabavam saindo em análise jornais top da análise numérica da da saiam entendeu a teoria era muito pesada e o pessoal também estava feliz com os modelos paramétricos tal aquela coisa à medida que foram aparecendo os pacotes estatísticos e o pessoal começou a usar aí o pessoal começou a criar interesse nas aplicações né e eu acredito que agora que os pacotes estão cada vez mais fáceis de usar vai aumentar o interesse no uso dessas técnicas tá então eu acho legal porque junto as duas coisas né teoria e prática porque se não é esquecido né é o pessoal está começando a se vamos dizer assim familiarizar com isso né é está 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 vindo bem o pessoal está começando a aceitar está difícil é na área de machine learning pessoal a gente tentou procurar os melhores jornais da área para ver se tinha um feedback legal não não esse paper os outros que eram mais metodológicos e era assim a gente ficava tão chateado porque o indivíduo não entendia como que era um dado funcional ele achava que aquilo era um grande vitor entendeu aquilo é um conjunto de observações em cada ponto do tempo portanto aquilo era um dado cada vitorzão gigantesco perguntas do tipo por que você precisava suavizar você fala bom mas eu quero olhar as derivadas como é que você sim como é que você vai derivar sem ter a função né exato então coisa assim não precisa derivar não eu não quero estimar a derivada rusticamente eu quero já ter ela suavizada né então era difícil cara coisa porque o conceito em si não era fazer a parte do vocabulário dele sabe e aí a gente fala não então deixa pra lá quem sabe quando a gente estiver mais familiarizado com o jargão e tudo mais a gente volta mas aí a gente voltou voltamos pra estatística legal bom a minha parte acho que as minhas perguntas já foram bem esclarecidas eu até vou dar uma olhada nesse pacote aí que eu tenho interesse nesse estilo principalmente o estado de sensor tem muita coisa acontecendo com dados de sensor tem apótese pra dados censurados funcionais tá censurados ainda é não o pensamento estatístico ele continua existindo é a maneira é o dado que está chegando pra você que é diferente sim é o conjunto de observações que é diferente então da mesma forma que você precisa de técnicas especiais para lidar com séries temporais que é diferente de um modelo de regressão por exemplo mas o pensamento estatístico está lá o modelo autorregressivo é uma regressão só que diferente você tem que fazer estimativa tem que fazer inferência não tem que fazer testa de hipótese tem que fazer testa de hipótese ou seja o pensamento estatístico ele não desaparece é que a entidade que chega pra você é que é diferente maravilha e aí pessoal mais alguma coisa acho que é isso então acabou o que mais mais perguntas não acho que aqui do pessoal dos comentários não mais nada é isso aí considerações finais Larissa e Marcos eu só gostaria de agradecer as palavras do Ronaldo no começo da apresentação e agradecer por ele ter aceito o convite olha quem fica contente com o convite sou eu sucesso para vocês todos boa sorte e se protejam é a verdade é a verdade é a recuperação bom gente até mais para vocês até mais vou encerrar a transmissão antes de você encerrar vamos só para lembrar que na próxima parceria entre a BE e a Omega Talks a gente tem a apresentação do professor Rafael Esbic eu não sei falar o sobrenome dele é difícil e ele vai falar ele vai apresentar o livro dele de aprendizado de máquina ele já está confirmado ele é um bom revisor para os artigos na área de Machine Learning ele está na área temos que conversar com ele para ver se a gente alinha esse papo porque o pessoal de Machine Learning está indo fora Larissa então é dia 2 de março então com o Rafael agora você me pegou eu acho que é dia 8 dia 8 não porque 2 é carnaval é no próximo dia 9 então é dia 9 quarta-feira é isso exatamente até lá eu aprendo a falar o sobrenome dele legal isso aí gente então valeu uma boa noite a todos vou encerrar a transmissão aqui um abraço até mais tchau 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 tchau